São José foi aquele escolhido por Deus para ser o protetor da casa do Senhor, a Sagrada Família de Nazaré. Então, uma característica das principais de São José é este dado, ser o protetor da casa de Deus. E por que celebrar a data de hoje? Isso, nós celebramos esta solenidade, ou seja, um dia importantíssimo para a igreja, a solenidade de São José, porque ele é o esposo da Virgem Maria e ele é o protetor, o padroeiro da igreja no mundo inteiro. Então, nós temos os padroeiros e São José é o protetor da Igreja Universal. Então, por isso, desta solenidade, dia 19 de março. E como que ficarão as celebrações aqui no município no dia de hoje? Isso, no dia de hoje nós vamos iniciar com uma procissão, saindo da comunidade Nossa Senhora Rainha da Paz, às 18h20, indo para a comunidade São José. E lá na comunidade São José, a partir das 19h, nós teremos a celebração da Santa Missa em Honra São José. Claro, é um momento sempre importante para convidar a população, principalmente os fiéis católicos, para participar dessa solenidade tão importante para a igreja. Isso, eu quero convidar todos os fiéis católicos da nossa paróquia, lembrando que é uma missa solene, então todos nós que somos católicos temos o dever de participar, convidar todos para estarem juntos, aqueles que podem caminhar desde o início da procissão, aqueles que não podem caminhar, se está com um problema de saúde, alguma dificuldade por conta da idade, se puderem enxergar já lá na igreja, na comunidade São José, ali aguardar a chegada da procissão para podermos celebrar a missa. E após a missa nós teremos ali uma confraternização, com refrigerante, pão com carne moída, bolo, uma confraternização para todos aqueles que lá estiverem. Bom, e por que a comunidade católica, padre, tem essa tradição do ato de caminhar com as imagens? Isso, nós caminhamos para manifestar a nossa fé, manifestar a nossa fé de forma pública, não só dentro das quatro paredes da igreja, mas publicamente, caminhamos também para fazer menção ao povo de Deus que caminhou pelo deserto, caminhamos também para fazer menção a Deus que adentra a história da humanidade, com a encarnação do verbo, nosso Senhor Jesus Cristo que se encarna no seio da Virgem Maria, ele adentra a história da humanidade e caminha conosco. Então nós somos aqueles que caminhamos rumo ao céu, seguindo os passos de Jesus. E qual é a mensagem que São José deixa para os fés católicos, para toda a comunidade num todo no dia de hoje? Isso, a mensagem de um homem justo, a nossa justiça, a imagem de São José tem que ser uma justiça maior do que a justiça dos homens, a imagem de um homem protetor e a imagem de um homem que tem o temor a Deus. Nós estamos perdendo muito essa questão do temor ao Senhor. É aquilo que a gente pode trazer, em outras palavras, como respeito a Deus, respeito à vontade do Senhor, aos desígnios do Senhor. Então São José sempre deixa isso para a gente. Nos chama a viver uma justiça maior que a justiça dos homens, nos chama de volta ao temor a Deus e nos chama a essa condição de proteger aqueles que o Senhor colocou debaixo da nossa proteção, colocou na nossa vida.